Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Produtores rurais prejudicados pela estiagem vão poder renegociar as dívidas. O Banco Central autorizou a prorrogação de operações de crédito nos estados que sofrem com a seca. Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins e também os da região centro-oeste. Além disso, o governo vai pagar o Garantia Safra para agricultores de mais de 70 cidades do Ceará e de Minas Gerais. A gente vai ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Natália Mello, que tem mais informações para a gente. Natália, quando será feito esse pagamento e quantas pessoas serão atendidas? Boa noite. Olá, boa noite, Jaime. Boa noite a todos. O Garantia Safra já começa a ser pago na próxima segunda-feira para mais de 117 mil agricultores familiares de 77 municípios dos estados de Minas Gerais e também do Ceará. O benefício é uma ação do governo federal voltada para os agricultores familiares que sofreram a perda de pelo menos 50% da safra devido à seca e também ao excesso de chuvas. O Garantia Safra é pago em cinco parcelas mensais por meio de cartões eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Para saber se tem direito ao benefício, o agricultor familiar deve verificar se o município dele aderiu ao programa. A inscrição, a adesão ao programa deve ser feita anualmente pelos estados, pelos municípios e também pelos agricultores. É com você, Jaime. Natália, obrigado pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Regras mais claras para atrair investimentos e gerar empregos. Estes são os principais objetivos do projeto Crescer, lançado nesta semana. Confira as principais mudanças na reportagem de Paola de Orte. Editais sem nenhum concorrente. Assim, aconteceram leilões para concessão de portos e companhias de energia elétrica no passado, quando as regras para contratos eram baseadas na menor tarifa, o que não garantia retornos do investimento, afastando o interesse dos investidores. No passado, recente, as decisões eram muito abruptas. O governo não conversava com ninguém, achava que era o dono da verdade. Não havia a disposição para o contraditório. E, em consequência de tudo isso, as decisões eram decisões precipitadas e que não atendiam às necessidades da população e do país. Parece ser uma mudança no sentido de criar condições para as novas concessões se materializarem em um ambiente mais favorável para o investimento privado, em contraste com o que havia antes, que era um ambiente muito pouco favorável. A ideia do projeto Crescer é justamente mudar esta realidade. Novos editais de concessões estão previstos para serem lançados no final do ano, mas, desta vez, eles trazem várias novidades. Entre as principais mudanças estão o prazo mínimo de 100 dias para publicação do edital e envio de propostas. Isso significa que o investidor vai ter mais tempo para pensar, definir uma proposta e saber exatamente o que ele pode oferecer. Outra coisa que vai mudar nos próprios editais é que eles serão publicados em português e em inglês para atrair os investidores estrangeiros. Mas uma novidade, a partir de agora, a concessão só vai acontecer quando tiver licenciamento ambiental. Outra coisa, antes de publicar os editais, eles deverão ter aval do Tribunal de Contas da União e a população será consultada por audiências públicas. As regras, elas estão aí para serem cumpridas, obedecidas. As mudanças das regras, das leis, elas só serão feitas com tempo suficiente para as pessoas se informarem. As pessoas não serão surpreendidas. Elas não receberão pacotes e medidas como no passado, que atropelavam tudo o que você acreditava, tudo o que você tinha combinado com o próprio governo. Agora as medidas serão tomadas como medidas, com austeridade, com tranquilidade, com calma, com compostura. O secretário executivo do programa, Moreira Franco, garante que as novas regras vão tornar o país mais atrativo para investidores. E o que é mais importante, gerar emprego para os brasileiros. Emprego você gera quando existe investimento, é investimento que permite crescer, e quando você cresce, obrigatoriamente, você precisa contratar pessoas para trabalhar. Na semana que vem, o presidente Michel Temer participa em Nova Iorque da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. Ele vai aproveitar a oportunidade para encontrar empresários americanos e atrair investimentos para o país. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil no mundo, só ficando atrás da China. No ano passado, o comércio entre os dois países movimentou 50 bilhões e meio de dólares. E neste ano, até agosto, a balança registra 30 bilhões e meio de dólares. O Brasil importa, dos Estados Unidos, óleo diesel, derivados de petróleo, inseticidas, peças de aviões e helicópteros, gasolina, produtos químicos para adubo, pesticidas, medicamentos. E importa aviões, petróleo, produtos químicos, café, ferro, aço, álcool combustível, carnes, fumo, suco de laranja. De janeiro a agosto, 6.067 exportadores venderam aos Estados Unidos. Isso representa um crescimento em relação a 2015 de 15,7%. E esperamos que isso continue a crescer e gerar negócios para o Brasil. Investimentos também estão na pauta Brasil e Estados Unidos. Segundo o Banco Central, o país é um dos cinco maiores investidores externos na economia brasileira em setores como energia, petróleo e gás, além da indústria automobilística. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o mercado norte-americano também é a opção de 40 das 63 maiores multinacionais brasileiras. As empresas americanas aqui no Brasil, elas têm uma antiguidade muito maior. Há muito mais tempo elas estão instaladas aqui. E o investimento é muito maior do que o do brasileiro. Os brasileiros, eles, mais recentemente, têm começado a avançar para fora do Brasil. Mas hoje nós podemos dizer que existe quase mais de 100 bilhões, talvez, de dólares de investimentos de ativos brasileiros nos Estados Unidos. Esta parceria econômica pode se ampliar ainda mais. Neste mês, o presidente Michel Temer participa em Nova Iorque, nos Estados Unidos, da Assembleia Geral das Nações Unidas. E vai aproveitar a viagem para mostrar a investidores norte-americanos novas oportunidades de negócios no Brasil. São oportunidades em infraestrutura. O Brasil lançou neste mês o programa de parcerias de investimentos. A meta é atrair recursos também do exterior para dinamizar a economia nacional e gerar empregos. A carteira de projetos envolve rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, além de petróleo e gás natural. São uma série de oportunidades que está sendo colocada ao mercado. E vou mostrar que essas oportunidades, tecnicamente, elas se constituem em alternativas com projetos robustos, sérios. Nós apresentamos, para dar previsibilidade, um calendário de quando os editais serão publicados, o prazo previsto para leilão, para que as pessoas se organizem, estudem, avaliem. Em entrevista concedida ao The Wall Street Journal, o presidente Michel Temer garantiu que a incerteza política foi debelada e que o país está aberto a investidores. Na semana do anúncio de uma série de projetos para a concessão da iniciativa privada, Temer afirmou ao jornal norte-americano que o Brasil vai cumprir contratos firmados, prezando pela segurança jurídica. Parte da retomada do crescimento econômico, nas palavras do presidente, virá com a atração de capital privado e de investidores estrangeiros. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.